Aqueça, mano, vem, vai, eu vou chorar Começou um canaço, bate, ponte, canto Tanta e nuvem até maracatu Pra te fazer feliz Foi até Natal, Salvador, Paraíba, Maracatã Quem te atende se faz o nosso bar Eu te fiz feliz E você não gosta de mim, então Aqueça é pra ver Vem dizer que eu não sou mudar a dor E essa tua vida tem você Aqueça é pra ver Recado às mulheres, o recado às mulheres Recado às mulheres Agora tem pegou a de sopresa Esse é feito sobre o laço branco A conscientização dos homens Pra não triscar a mão nos negócios A realidade, as mulheres As mulheres a gente tem que respeitar A gente tem que respeitar De todas as maneiras Nada justifica Querer ter um ato de violência Contra elas, entendeu? Seja pelo fato de ela não querer mais nos amar Por elas quererem trabalhar Por elas quererem ter uma independência Então nada justifica Que queiramos ter Algum tipo de violência Em relação a elas Seja verbal Seja algo mais Fiat de fato Então o que devemos é respeitar Devemos que elas fazem parte De nossas vidas Mulheres que nos amam Mulheres que nos respeitam Mulheres que são mães Mulheres que são filhas Mulheres que são avós Mulheres que são tinhas Mulheres que são filhas 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 Mulheres que são filhas